Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal e trazendo para vocês mais uma jogatina insana de DC Universe. E galera, estou aqui direto da House of Legends trazendo para vocês o DPS Mental, o último DPS da nossa lista com foco em Might, beleza? Os próximos vídeos serão lançados todos com foco em precisão. E aproveitando o ensejo, se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações sempre que um vídeo novo for postado. Não esqueça de deixar aquele like maroto, cheiroso e gostoso que só vocês podem dar. Beleza? Agora vamos ao que interessa. Para começar aqui nos nossos poderes, a gente vai iniciar com o Psycheon Prison. Vamos ter Pyroquiness e Cryo Quiness. O nosso robô Tider Kick para dar aquele apoio e o New Venom Buster como nosso Super Charge. Em invisibilidade, a gente vai ter o Sleep. Vamos ter esse Tornado que você faz com habilidade de voo, o Menece. E o Terror em Massa. O robô Tider Kick e a Hysteria em Massa também, beleza? Ótimo! Lembrando que o nosso foco vai ficar em cima desses três aqui, tá? Você vai deixar o Tornado para depois. Vamos lá para os nossos equipamentos. Sky Blaster Adapter 5. No capacete, a gente vai usar Massa Terror. Sky... Na costa aqui, a gente vai usar um acelerador para o horrific, tá? Tornado Strike, Max Damage na Luva e... Aqui você pode ignorar, tá? Eu coloquei nesse restaurativo aqui, Phantom Flame, mas você ignora, tá? Vamos lá! Nossos artefatos, Tetra Eldron Uvo Grunde, o Grimório Verum e a Carta do Estrategista, tá? Então, a Carta do Estrategista aqui, ela vai fazer aquele foco em cima do dano crítico. Desde que para isso a gente utilize algum ataque que cause dano ao longo do tempo. Você pode ter aqui outras opções, como o Amuleto de Lernes, tá? E a gente vai ficar nessa formação. Se você precisar de mais Might, não esqueça de utilizar o seu Amplificador Solar, tá? Mesmo que você não utilize a visão de calor e a flauta do Piper, tá? Então, junto com o Tetra Eldron Uvo Grunde, esses três, esses dois, fazem a combinação com o maior Might do jogo. Ponto. Beleza? Então é isso. Vamos... Vamos ver o que a gente faz aqui. Vamos logo desenvolver a nossa... Nosso ataque. Preste atenção. Nossa rotação é bem simples, na verdade, tá? A gente vai ativar os três primeiros ataques e vamos ficar rodando em cima da Cryo Kinesis até que seja liberado a Pyro. Kinesis de novo. E depois você faz tudo de novo. Clicou no botão para invisibilidade. Aí você vai utilizar na ordem que eu apresentei, tá? Para vocês. A gente vai de 1, 3 e depois você aperta no 4. Voltou para a forma normal, você vai 1, 3, 4, 4, 4, até mais ou menos umas 5 vezes, liberou o número 3. Você clica de novo, clica no 1. Abriu a possibilidade de ficar invisível. Você clica em ficar invisível. Ativa o sono. Clica no número 3 e depois o número 4, voltando à forma normal. E assim sucessivamente. Não tem erro. Não é tão difícil, tá? É mais questão de você se adequar ao tempo. Para a galera que já está jogando há um bom tempo aí com o mental, é tranquilo. É bem fácilzinho de vocês conseguirem fazer essa rotação. Aliás, qualquer um. Se você ainda não tem o seu mental, corra para fazer. Aproveita. E assim que você terminar de assistir esse vídeo, tá? Lembrando que aí você deixa aquele likezão para me ajudar. Assim como eu estou te ajudando também, né? Então galera, é bem simples. É bem fácil, na verdade. Ele não tem muito segredo aqui, tá? O grande lance mesmo é você estar bem upado. E como todo personagem com base em controller, você vai ter ali o seu Kinesi como o poder de maior rotação, né? Com maior velocidade de rotação, por assim dizer. Abriu a possibilidade de utilizar aqui o nosso tornado de voo, tá? Só para mostrar para vocês qual é esse poder. Mas não é a ideia... Não é o ideal você estar utilizando ele nessa formação. Essa formação aqui é para quando você estiver enfrentando muitos mobs ao mesmo tempo. Seja numa raid ou num squad, beleza? Então vamos lá ver a nossa parcial aqui. A gente teve uma constante aí, apesar de ter tido mais queda. Agora sim a gente vai fazer o uso, mas lembre-se o seguinte. Essa formação, esse uso específico aqui desse tornado é para uma formação solo, tá? Você vai causar uma quantidade de dano considerável. Considerável, tá? Bem significativa. Tenho certeza aí de você ter ocupado bem o seu voo ou o seu skin. Caso você seja um personagem de velocidade, um corredor, você pode utilizar aí o tornado, né? Que é aquele giro que o personagem faz com os braços abertos, copiando tudo que está ao redor. Ele vai puxá-los para o centro e vai ficar copiando. Ele é uma excelente opção, caso você não voe ou não tenha o skin. Você vê que é bem tranquilo essa parte, galera. Não tem muita dificuldade. Você só vai trocar o seu ataque final quando utilizar a sua invisibilidade, tá? Você usou o 1, clica no 3 e depois volta para o 2. Beleza? É bem simples. Opa! Vamos dar uma olhada aqui nos nossos parâmetros. Só para a gente fazer aquela comparação gostosa aí. Chora, hater! E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, não esqueçam de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber notificações sempre que um vídeo novo for postado. Deixe aquele like maroto, cheiroso e gostoso que só você pode dar. Não esqueça de compartilhar com mais pessoas para que possam ter acesso a conteúdos desse universo. Siga a gente lá nas suas redes sociais. Link na descrição. Tudo de bom sempre. Valeu e tchau!